Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do Blog EletrônicaParaTudo.com Tudo bem com vocês? Com a benção de Deus sim, né? Recebemos aí uma coisa que vinha há anos aí da Banggood, né? E agora eu vou abrir aqui, ó, recebidos do mês, então, ó Aí, Rodrigo, vai cortar o dedo, é porque aqui já tem uma abrinha Pera aí Eu gosto de botar a mão longe dessa faca Ai Tá cortando, ó Nem cortou direito A gente arrebenta mesmo Cadê? Tá aí Olha aí, pessoal, recebidos do mês Olha aí o saquinho, veio um saquinho de bosse, tá aqui Rodrigo, o que é isso? É uma tomada? Parece, né? Pera aí Agora cortou Pronto Eita Tá aí Olha aí, pessoal, o que a gente recebeu Multifunction Sockets Ou seja, um socket de multifunção E olha o que ele é capaz de fazer Ou de facilitar a nossa vida Consegue pegar, diretor? NPN PNP Capacitor Indutor Pessoal, isso aqui, ó Custou R$15,00 Essa é a verdade R$15,00 Esse pequeno aparelho Foi indicação de um amigo aí do canal Do YouTube Ponto com barra eletrônica para todos E Vocês veem esses componentes aqui em cima, ó Vou tirar aqui da tábua Vou botar aqui, ó Vocês veem Esses pequenos componentes aqui Supostamente, esse cara aqui ajuda a facilitar a medida Vou tirar aqui o lixo Né? Joga fora E aí vocês veem Ó, Rodrigo, como é que vai isso aqui? Pessoal, é o seguinte Deixa eu fechar o estilete também, ó Já deixa aí recomendado, ó Falando de componentes Componente eletrônico de qualidade Kit pra robótica e tudo Como é que é, diretora? Arduinoomega.com.br, hein, pessoal? Vocês vão encontrar componente de qualidade lá Kit pra robótica e tudo A diretora vai deixar aqui embaixo O logotipo da loja E eu digo Tem 10% de desconto Todo mundo Que é aqui do EletrônicaParaTodos.com, ok? Basta digitar no final da sua compra O cupom lá EletrônicaParaTodos E pá! 10% de desconto Pô, bem Passado isso A gente vai precisar de um multímetro Os componentes já estão aqui Eu tô aqui com as pontas de prova, né? E o multímetro Pô, Rodrigo, e aí Como é que é? Isso aqui vai aonde? É isso Tira as pontas de prova Eita Tirei E tenho A peça, né? Então agora eu tenho aqui, ó Tá o mais, tá o menos É isso aí E tá o mais E o menos Olha como vai, ó Olha lá, pessoal Olha lá Ó Plugou Pronto Poxa, Rodrigo Então quer dizer que no lugar das pontas de prova Aqui Vai esse adaptador Isso é um adaptador É isso aí mesmo E é o seguinte, pessoal O que a gente consegue fazer com ele? A diretora pode mostrar A gente consegue ter lá Pra multímetros, claro Para multímetros Os que conseguem medir Transistor Seja do tipo NPN ou PNP Conseguem medir Medir Capacitor Conseguem medir até a bobina Resistor Então, pessoal Essa peça aqui é interessante Pelo seguinte Porque a gente evita De ter Uma resistência a mais Porque, por exemplo Quando a gente está aí com a ponta de prova E nós pegamos A ponta de prova Que está aqui E os fios dela, ó Isso aqui, ó É longo Isso aqui Forma uma resistência Então Essa peça Esse adaptador Ele diminui Essa resistência Então, vamos lá Vamos, por exemplo Medir um capacitor de poliéster Que está aqui, ó Diretora Vê se consegue pegar É de 10 nano Eu acredito Dá pra ver? Acho que não, né? Tá aí Então, vamos tentar medir, ó Capacitor vai ali Bota em capacitor Tá pegando, diretor? A luz lá? Então, ó Vamos medir Olha aí Que interessante, pessoal 11 nano 10 nano Beleza Ah, Rodrigo Então vamos pra esse eletrolítico aqui Aí já é mais bispega Esse eletrolítico é de quanto, diretora? Mostra aí Eu não vejo, hein, diretora Sim Acho que é microfarad Mil microfarad, não? É Então, e esse tem polaridade Negativo e positivo O positivo está aqui Onde é o vermelho E o negativo lá Vamos lá Vamos medir Olha lá, pessoal Demorou um pouco Olha 1155 microfarad Ou seja De mil microfarad Beleza Show Ah, Rodrigo E agora Tu tem aí diodo? Olha aí, pessoal Diodo Isso aqui ainda é um zener Por sinal, ó Então Vamos lá Anodo e catodo E vamos ver Olha aí No sentido direto Anodo pra catodo Mostra aí 0.7 volts Tranquilo Diodo de silício E ao contrário Não mede nada Show Funciona bacana Aqui Ela é interessante Eu falo Ela é interessante É nova Custa 15 reais só Tá Ah, mas Rodrigo E transistor É verdade Então vamos lá Transistor Bota em medida De diodo Né Transistor É um diodo duplo Vamos lá O BJT E A gente pega lá Um NPN Olha aí, diretora Acho que é um BC548 Não posso ver Mas aqui, ó Olha lá, diretor Tá aí É um BC548 Ele é do tipo NPN Então vamos ver Como se comporta aqui No nosso medidor Nosso multímetro Não tem Tá Medidor de transistor Especificamente Mas Podemos colocar aqui, ó Em NPN Dá pra ver, diretora? NPN Que é coletor base E emissor Então vamos lá, ó Vamos ver Será que marca? Espera aí Tá aí, ó Tá aí, pessoal Condução bacana Então parece que o transistor Está em bom estado É isso que interessa Beleza? Então Rodrigo, e qual a tua posição Sobre essa peça? Bom, pessoal O lance é o seguinte Eu Eu acho que ela é interessante Pelo fato dela Não ter Como pontas de prova Um fio tão grande Até o terminal Ou seja A capacitância Pra essa peça É bacana de medir Tá Assim como o NPN E o PNP Mas só que O NPN E o PNP Transistor Medir com as pontas de prova A gente consegue descobrir Quem é a base Quem é o coletor E quem é o emissor E com esse cara aqui Não Ok Então Rodrigo Qual é a moral da história? A moral da história Que é interessante Eu digo Pelo preço É interessante sim Mas Sou obrigado a ter isso? Essa peça? Esse adaptador? Multifunção? Não! Não é Então pessoal Fica esse vídeo pra vocês E atenção Pra aquilo que a gente É oferecido e compra Tá bom? Pontas de prova Muito bom Adaptador? Mais ou menos Então É isso aí Fica com Deus E até a próxima Tchau E aí E aí E aí E aí E aí